A Praça Senhor Bom Jesus de Matosinhos foi o local escolhido para unir a comunidade em prol da APAI e do Albergue Santo Antônio. A ideia da campanha Carnaval Solidário foi chamar a atenção de quem passou pelo local e arrecadar alimentos não perecíveis, que serão destinados às instituições. A iniciativa surgiu do Consulado Flarrei, que une os torcedores do Flamengo em São João del Rey. Isso é uma campanha que nós fizemos sobre a torcida, ajudar as pessoas que precisam. É uma ideia nossa de sempre estar fazendo os eventos para poder ajudar. A cada época a gente faz um tipo de campanha solidária sobre isso, sobre ir para doar alguma coisa, ajudar alguém, as pessoas que realmente precisam. Aqui quem está são a nossa mesa diretora, né? Está o vice-presidente, está o presidente de Marte, o secretário e o pessoal que fundou a torcida. Esse alimento vai ser doado para a APAI e o Palbergue Santo Antônio. Deve ser doado sexta-feira que vem. E a gente deve estar fazendo a doação, para poder estar distribuindo para eles lá. Para os associados, este tipo de iniciativa é importante, pois quebra a ideia de que torcedores ficam apenas nos estádios de futebol. Um dos objetivos é a gente tirar esse pensamento que as pessoas têm de torcidas organizadas de futebol com projetos deste tipo, doação de alimento, doação de sangue. Então a gente vai estar sempre na cidade fazendo a campanha deste tipo assim. Então tem nossos patrocinadores que uns é vascaíno, outros são botafoguenses. Então assim, o intuito não é o futebol, e sim a campanha em si. A campanha começou no dia 1º de fevereiro e se estende durante todo o mês em pontos espalhados pela cidade. Vamos ficar aqui hoje até duas horas e quem quiser doar, até na sexta-feira, tem os pontos de coleta. Que é o Bar Caminho de Casa Boteca, com José de Queiroz. O consulado Flarrei foi fundado em março de 2016 e hoje já conta com 27 associados. O grupo, que tem sede na Avenida Josué de Queiroz, se une para assistir jogos, fazer excursões, divulgar o time e se engajar em causas sociais. A Flarrei surgiu de uma galera reunida aqui de São João, que gosta do Flamengo, entendeu? Então é esse projeto de consulado, porque a Flarrei é um consulado, entendeu? Então o consulado do Flamengo fez isso para extinguir a torcida organizada e trazer a torcida mais próxima do Flamengo mesmo. Então o consulado do Flarrei é uma galera que gosta de futebol, família reunida, que reúne para assistir os jogos e também faz essas campanhas, está sempre em prol das pessoas aqui de São João.